Olá sejam bem-vindo ao canal. Nesse vídeo irei falar sobre alguns alimentos importantes que ajudam a perder peso. Existem alguns alimentos que podem ajudar a perder peso de forma saudável e equilibrada, incluindo, frutas e vegetais. Elas são ricas em nutrientes e fibras e têm poucas calorias, o que os torna ótimos para incluir em uma dieta de perda de peso. Algumas opções incluem frutas cítricas, abacate, brócolis, couve, espinafre e pepino. Proteínas magras. Alimentos ricos em proteína, como frango, peixe, ovo e tofu, podem ajudar a aumentar a sensação de saciedade e ajudar na perda de peso. Grãos integrais. Os grãos integrais, como arroz integral, quinoa e aveia, são ricos em fibras e podem ajudar a aumentar a sensação de saciedade e promover a perda de peso. Legumes assados ou cozidos. Legumes assados ou cozidos são uma ótima opção para incluir em uma dieta de perda de peso, pois são baixos em calorias e ricos em nutrientes. Algumas opções incluem abobrinha, berinjela e cenoura. Chá verde. O chá verde é rico em antioxidantes e pode ajudar a aumentar o metabolismo, o que pode ajudar na perda de peso. As pessoas que comem alimentos saudáveis regularmente refletem seu peso, têm melhor visão e digestão e têm pele e cabelo melhores. Muitas pessoas acham difícil perder peso. Eles devem mudar sua dieta e aumentar sua rotina de exercícios se quiserem reduzir seu peso. Alimentos processados não são saudáveis porque são produzidos comercialmente em fábricas usando ingredientes artificiais e métodos de preservação. Uma dieta saudável reduz o peso do seu corpo fornecendo menos calorias de nutrição de alta qualidade. Uma caloria é uma unidade de medida de energia em um alimento. Alimentos que contêm mais calorias geralmente saciam mais, pois contêm mais açúcar e fibras em comparação com alimentos de baixa caloria, como vegetais e frutas. Portanto, comer uma dieta saudável reduz o apetite, fazendo você sentir menos fome e aumentando a ingestão de calorias. Perder peso é muito mais fácil quando você se limita a pequenas porções de alimentos saudáveis em vez de grandes porções de alimentos não saudáveis. A melhor maneira de manter uma boa saúde é seguir um cronograma regular de exercícios com base em sua condição física e objetivos. O exercício regular ajuda a queimar o excesso de calorias e mantém você fisicamente apto e saudável. Também fortalece os músculos, o que melhora a aparência de todo o corpo, bem como o bem-estar mental. Portanto, as pessoas que seguem uma dieta saudável aumentam seu nível de condicionamento físico ao se exercitar e limitam o consumo de calorias. O exercício, juntamente com a limitação de calorias, torna você mais magro e fornece mais energia para isso, gerado em um melhor desempenho do treino e maior taxa de sucesso na perda de peso. Comer alimentos naturais aumenta sua saúde, pois esses alimentos são produzidos naturalmente pela terra sem conservantes adicionados ou aditivos que os tornam menos nutritivos. Portanto, comer alimentos naturais ajuda a manter um peso corporal saudável, pois faz você se sentir satisfeito sem adicionar calorias extras ao corpo. Manter uma boa saúde é muito mais fácil quando você segue uma dieta saudável junto com exercícios regulares. Espero ter te ajudado e esclarecido algumas dúvidas. E saiba como pessoas estão mudando sua aparência, perdendo peso, emagrecendo em casa, sem precisar ir à academia e fazer dietas difíceis. Acesse o link na descrição e no primeiro comentário e confira. E peço que se inscreva no canal, para ficar por dentro de outros vídeos, que iremos postar aqui no canal. Obrigado.